Essa sétima edição da Festa de Pôr Literária está muito especial, porque esse ano o nosso homenageado é o Marcelino Freire, que é um grande escritor e um cara que faz muitas ações pela literatura, na balada a gente sabe que ele faz muitas ações. A Cintia Moscovici, que vai estar sendo a grande anfitriã, então a gente criou essa figura do anfitrião que recebe, eles são muito amigos, então também tem essa relação. E o Gonçalo de Tavares, que é o escritor que vai dar uma oficina, que é ensaísta, romancista, uma pessoa muito especial também que vai estar nessa edição. Fora os bate-papos todos que têm, as leituras que têm, as apresentações de música, a gente tem um conjunto de oficinas também que vão estar acontecendo nessa sétima edição da Festa de Pôr Literária. E hoje é a noite do pré-lançamento, a gente vai ter uma leitura muito especial com a Débora Finocchiário e com a Maria Rezende, que vem do Rio de Janeiro, e que vão estar aí hoje celebrando com a gente essa grande festa da literatura. Você é a curadora da parte das oficinas, né? Como funcionam as oficinas na Festa de Pôr? As oficinas todas da Festa de Pôr são gratuitas, e procuram trabalhar com uma parte mais autoral, assim, de criação, de produção de textos, né? Então a gente tem uma série de cinco oficinas e também... Ah, eu vou dar uma oficina também, dos livros de capa de papelão. Ah, como é que é a oficina? A gente aprendeu com o coletivo do Duciné Catadora, que é o mesmo lá da Heloísa Cartoneira, da Argentina, a fazer livros de capas de papelão. Foi assim que a gente começou até com o Cabaré do Verbo, essa junção do Cabaré do Verbo com a Festa de Pôr. Começou na rua, né? Com a oficina desses livros, que na verdade é você transformar esse material que é reciclado num objeto de arte, um objeto lido, um objeto que pode ser compartilhado com as outras pessoas, né? Então é dia 30 de abril, são poucas vagas. Eu acho que do Gonçalo, inclusive, já está esgotada as vagas do Gonçalo. Mas é só a gente também, quem não quer saber mais sobre a programação, porque é tanta coisa, que às vezes eu perco um pouco tudo que tem, né? Então pode entrar no blog da Festa de Pôr Literária ou acessar a página também da Festa de Pôr Literária, que tem toda a programação lá, que você pode conferir e participar. Pois é, a gente está falando aqui de Festa de Pôr Literária e também do Cabaré do Verbo, e são eventos que ali nasceram juntos, né? Sempre estiverem interligados. É, o Fernando começou há sete anos a festa... O Fernando Ramos, né? O Fernando Ramos, né? Que é o curador, assim, a grande cabeça, o grande articulador. Eu acho ele o... Ele é meu amigão, tá? Então eu sou meio suspeita para falar. Mas eu acho ele o grande articulador dessa cidade. Ele começou a fazer esse evento muito bonito, que é uma festa, uma celebração da literatura, né? De uma maneira super informal, em que as pessoas podem ter esse contato mais próximo. E a gente começou o Cabaré do Verbo um pouco depois, com duas amigas minhas, que é a Natália Chaves Bandeira, a Marcela Marco. Então o Cabaré do Verbo tem seis anos. E o Fernando entrou logo depois. E o Fernando, a gente começou, na verdade, juntos, assim, no mesmo ano, mas o Fernando nos ajudou a adentrar os espaços onde a gente não adentrava, porque a gente fazia mais coisas na rua. Então a gente começou a circular em bares, em centros culturais e ter essa dinâmica de ocupar um pouco os espaços de uma forma de parceria. Então a gente, o primeiro espaço cultural, assim, que a gente ocupou ali foi o Lupicínio Rodrigues. A gente fazia junto com o evento. Começou a fazer o Cabaré dentro da Festival Literária, o que deu uma visibilidade super boa para o Cabaré. Era a primeira edição, mas os projetos começaram a se apoiar e a crescer juntos. E a Maratona Literária, que a gente fazia lá no Lupicínio Rodrigues. Não sei se você lembra desse evento. Que era, a gente lia um livro, assim, durante 30 horas. Durante toda uma madrugada. Isso, no intervalo da programação, tinha o Cabaré do Verbo. Então a gente começou a pensar que formas a gente podia expandir a literatura, né? A Festival é bem focada mais no livro mesmo, no incentivo à leitura. E o Cabaré do Verbo, começando com essa parte da palavra, da literatura, mas querendo unir as outras artes numa mesma instância criativa. E acabaram trabalhando juntos, né? Você hoje é curadora das oficinas, da Festival Literária. Ele também ajuda a produzir o evento. E o Fernando Ramos participa também no Cabaré do Verbo, né? Isso, é. O Cabaré do Verbo, cada projeto, né? Tem equipes que participam desses projetos. O Fernando é curador, é um dos coordenadores da literatura, do Cabaré do Verbo, junto com o Diego. Na música, a gente tem a Janaína, e o Rodolfo Bittencourt, da Itinerante de Produções. Tem o Marcelo Monteiro, do Estúdio Hibro, nas Artes Visuais. E na parte das cênicas, a gente tem a Júlia Ludwig, que hoje, inclusive, está fazendo a direção do pré-lançamento da Fast Poa, né? Que é atriz, diretora de teatro, e participa também do Bloco da Laje. Enfim, tudo junto e misturado. Claro. Assim que a gente faz coisas juntos na cidade, né? E aí, queria colocar também que no Bumbu Cicloteca, também, quem fez uma pessoa muito especial, que foi o Klaus Volk, uma arte bike bambu. E o apoio da Cidade Baixa em Alta, também, que fez esse projeto. E a gente tem o apoio da Escritaria de Cultura, para fazer tudo isso, o Cabaré, junto com a Casa de Cultura, que nos apoia há quatro anos. A gente está ocupando esse espaço já há quatro anos lá. E muito legal, assim, porque a casa aderiu tanto aos nossos projetos, que tem um espaço que era um lixão, assim, que eles estavam usando para colocar lixos, que era atrás ali daquele vitral, onde tem os objetos antigos do Quintana, onde a gente fez o Buraco do Cabaré. E lá se tornou agora o espaço subverso, o Buraco do Cabaré, onde é o espaço aberto de artes visuais ao ar livre. Então, é muito legal essa parceria, assim, com os espaços, que a gente começa ocupando, cria uma parceria, os espaços acabam aderindo tanto, que já se cria um espaço da casa, até lembrando o nome do projeto, que na época foi o Marcos Barreto, que é um pessoal muito especial, que hoje já não está entre nós, e que colocou isso, e a casa continua nos ajudando, nos incentivando. Cristiane, brigadão pela tua participação aqui. Agora eu vou dar os serviços, então, lembrando que o lançamento da Feste Poa Literária acontece hoje, sete horas da noite, no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Maria Quintana. E a Feste Poa Literária vai acontecer de 19 a 25 de maio, e o e-mail é www.festepoaliteraria.net. E o Cabaré do Verbo, então, vai ter essa edição da Mostra Artística na quinta-feira, 20 horas, lá na Casa de Cultura Maria Quintana. Brigadão, Cristiane, parabéns pelos projetos. Ah, eu estou muito agradecida de estar aqui, convido a todos para irem no Cabaré e ir na Feste Poa Literária e conhecer os projetos. Legal. E a jornalista e escritora Eliane Brum lança hoje o livro Meus Desacontecimentos. Olá, meu nome é Eliane Brum e eu estou lançando hoje, aqui em Porto Alegre, meu livro novo, que se chama Meus Desacontecimentos. Nesse livro, eu conto a história da minha vida com as palavras. Eu faço um percurso de dentro, né? Quero descobrir... Eu sempre, como repórter, busquei entender como cada um cria uma vida, né? Inventa uma vida, em geral, nu e com tão pouco. Nesse livro, eu faço um percurso inverso, né? Um percurso de dentro para saber como eu me arranco do silêncio para virar narrativa. Então, conto como... Conto das pessoas que com suas pequenas delicadezas fizeram de mim quem eu sou. quanto as dores que eu vivi e que sentido eu dei para essas dores. Crio como... Crio o meu corpo de letras, né? Essa é a história que eu conto nesse livro, né? Como, por todas as minhas... Pelas memórias e pelas coisas que eu vivi, eu crio para mim um corpo de letras que me permite viver, me permite criar uma vida viva. Então, estou convidando todo mundo para hoje à noite ir na Livraria Cultura do Shopping Bourbon a partir das 18h30, lançamento de Meus Desacontecimentos. Espero todo mundo lá. Bem, encerramos a Estação Cultura de hoje com Cazuza. O cantor e compositor tem sua trajetória contada no musical Cazuza, para o dia nascer feliz. O espetáculo vem a Porto Alegre para apresentações nesta quinta-feira até domingo. Fique então com a música Burguesia. Tchau e até a próxima edição.